Olá, sou Yarlas Santos, sou professora da Rede Municipal de Educação de Feira de Santana. Sou também Google Education Nível 1, que é uma certificação a nível internacional do Google, que me habilita para a implementação de tecnologias básicas na sala de aula. Fiz essa certificação através de um curso oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Instituto Paramitas. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre dicas e ideias do uso do Chromebook como ferramenta facilitadora na sala de aula de educação infantil. Grande parte das escolas da rede municipal já receberam os Chromebooks que serão utilizados com os alunos. E eu peço que vocês, antes de tudo, se familiarizem com esse dispositivo e assistam quantas vezes for necessário os vídeos tutoriais enviados pela Secretaria de Educação. Também é importante que vocês vinculem a sua conta institucional no dispositivo, porque isso vai trazer conforto e segurança no uso dos Chromebooks com os alunos na sala de aula. Vou compartilhar com vocês o roteiro do nosso vídeo de hoje. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Chromebook Segurança, Chromebook G Suite na sala de aula, sugestões para o uso do Chromebook na sala de aula. Por falar em segurança, é necessário que vocês, antes de tudo, tenha um conjunto de regras e combinados para o uso do Chromebook com as crianças, para que as crianças possam sucruir desse dispositivo com toda a segurança. É extensível estabelecer algumas medidas para o uso do dispositivo e se atentar para algumas questões. Pensar criticamente e avaliar sites, e-mails e outros conteúdos na internet. Compartilhar com a inteligência o que, quando, como e com quem. Ter gentileza e respeito, levando em conta a privacidade das pessoas, e em situações difíceis, pedir ajuda aos professores ou a algum adulto de confiança. Então vamos conhecer um pouquinho o Chromebook G Suite na sala de aula. Como vocês já sabem, o Chromebook oferece uma infinidade de possibilidades na sala de aula, e aliada à plataforma G Suite for Education, essas possibilidades são ampliadas. Essa plataforma é oferecida pelo Google gratuitamente para as instituições de ensino credenciadas pelo MEC. E vocês, com e-mail institucional, vocês têm acesso a todos os benefícios dessa plataforma. Então vamos conhecer um pouquinho alguns aplicativos dessa plataforma. Nós temos o armazenamento, que é o Google Drive, que é o armazenamento na nuvem e concentração de todos os materiais em um mesmo espaço. Criação, que são os aplicativos de docs, planilhas e Google Apresentações. Edições de maneira colaborativa em tempo real. Organização dos dados e criação de recursos para aulas. Gestão de tarefas com o Google Agenda. Com esse aplicativo, você pode organizar toda a sua rotina e compartilhar com seus colegas. Comunicação, o Google Meet e o Google Gmail. O Google Gmail todo mundo já conhece. É um aplicativo de trocas de e-mail. E o Google Meet é um aplicativo de videochamadas com até 250 pessoas para contas institucionais. Nós temos também a gestão de desempenho com Classroom e formulários. Com Classroom, você pode criar uma sala de aula online. E com formulários, você pode usar como ferramenta de coleta de dados. Temos o compartilhamento de conteúdos com o YouTube e o Google Site. Com o YouTube, você pode gravar suas videoaulas. Colocar o link à disposição para os seus alunos. E pode também selecionar conteúdos e aulas interessantes. E disponibilizar o link da playlist com eles. Já com o Google Site, a dica é montar um site da sua turma com fotos, eventos, atividades realizadas. E você pode deixar esse site de maneira privada, compartilhando somente com as famílias. E agora vamos conhecer as sugestões para o uso do Chromebook na sala de aula de educação infantil. Trouxe aqui para vocês hoje o Piedec, que é uma plataforma que permite aos professores criarem apresentações para interagir com seus alunos em tempo real. Nada mais é do que um aplicativo do Google Drive. Quando os alunos respondem às perguntas ou solucionam problemas usando o Piedec, os professores podem mostrar os resultados de forma anônima para a classe. O Piedec é um aplicativo que é super fácil e descomplicado. Eu gravei a minha tela para mostrar para vocês como é o uso do Piedec. Então vamos lá, conhecimentos. Primeiro você vai no menu que fica ao lado da foto, clica em Google Apresentações, espera a página carregar e clica em Apresentações em branco para começar. Escolha o título para apresentação. Caso você já tenha a extensão instalada no seu computador, você só vai precisar clicar em Complementos e clicar na extensão. Caso não, você vai clicar também em Complementos, procurar. Normalmente o Piedec já aparece ali como sugestão. Caso não apareça, você pode procurar ali na barra de pesquisa, só digitar o nome da extensão e prontinho. E agora eu vou habilitar a extensão na minha apresentação. Piedec, clico ali na segunda opção e OK. Vamos simular aqui a construção de atividade rapidinha, só para vocês terem uma ideia desse dispositivo. Falando de fundo, você pode mudar, é totalmente personalizável. Vou escolher uma primeira pergunta. Vou escrever aqui qual a primeira letra do seu nome. Do lado direito, aparecem as opções de resposta. Se eu quero que minha criança responda com texto, eu clico naquele ícone ali de texto. Se eu quero números, eu clico no ícone de números. Se eu quero desenho, eu clico no ícone de lápis. É super intuitivo. Pronto, o primeiro slide. Vou para a segunda lâmina. Vou fazer aqui outra pergunta fictícia. Quando as pessoas moram em sua casa? Quero que minha criança responda essa pergunta usando números. Então, eu clico lá no ícone de números. Vou colocar uma corzinha também. Veio lá nos números e ok. Espero a tela carregar e vou para a próxima lâmina. Próxima lâmina. Vou mostrar uma opção de resposta com desenho para vocês. Não vou mudar a cor de fundo. Vou deixar branco para que a criança possa usar as cores que desejar. Desenhe você e as pessoas que moram em sua casa. Clico ali no ícone, seleciono a opção desenho, o ícone com o lápis. Espero a página carregar. Vou mostrar também um exemplo de pergunta de múltipla escolha. Você gostou dessa aula? Só um exemplo de pergunta. E aí, clico lá no íconezinho de múltipla escolha, depois que eu mudar o plano de fundo da minha tela. Ok. E vou acrescentar as respostas. Vamos lá. Sim. Não. E mais ou menos. Essa parte pronta, a gente vai compartilhar o link. O que a gente vai fazer? Do Chromebook das Crianças, vocês vão... Com essa parte pronta, nós vamos compartilhar o link. Do Chromebook das Crianças, vocês irão acessar o site Pear Deck. E vão colocar o código que vai aparecer na tela. Estou acessando aqui a tela do professor, através da minha conta institucional. Quando os Chromebooks estiverem conectados com o site, vai aparecer essa tela inicial do Pear Deck. Aguardando o carregamento. E a criança coloca esse código, ou você coloca esse código no Chromebook que a criança está utilizando. A espera não por alunos, o aluno entrou e começa a aula. Qual a primeira letra do seu nome? I. Quantas pessoas moram em sua casa? Três. Eu respondi essa atividade através de outra... Tentei em outro dispositivo e gravei só para vocês verem. Você gostou dessa aula? Sim. Vou voltar um pouquinho para o desenho, só para vocês acompanharem como o desenho aparece na tela do professor, que no momento será projetada para os alunos. Está vendo? Vou tentar colocar aqui um sapatinho. Só para vocês terem uma ideia. Lembrando que as respostas aparecem de maneira anônima para a classe. Você tem acesso a quem respondeu e como respondeu, mas os alunos não podem visualizar as respostas dos colegas. Não podem saber quem respondeu. E esse é o Pear Deck. Agora nós vamos conhecer outro aplicativo, que é o Padlet. O Padlet é uma ferramenta online que permite a criação de um mural ou quadro virtual dinâmico e interativo para registrar, guardar e partilhar conteúdos multimídia. Funciona como uma folha de papel, onde se pode inserir qualquer tipo de conteúdo. Texto, imagem, vídeo e links, linha do tempo e mapas. Então agora vamos conferir a gravação da minha tela usando o Padlet. É muito fácil também. Basta procurar no Google Padlet, acessar o site. Fazer o cadastro. Eu já tenho o cadastro. Vou clicar em criar Padlet. Ele também é totalmente personalizado. Você pode mudar cor de fundo, você pode colocar uma imagem de fundo, o que você desejar. Vou editar o nome do meu Padlet. Vou mostrar aqui mais ou menos como seria uma linha do tempo. A proposta de linha do tempo para as crianças. O interessante dessa atividade seria vocês colocarem as fotos das crianças no Padlet, no computador, no Chromebook. Eu vou usar aqui imagens de licença gratuita da internet, só para exemplificar para vocês. Mas o ideal é foto das crianças. Então vamos fazer aqui uma linha do tempo de recém-nascido, criança com um ano e dias atuais. Vou nomeando. Super fácil também. E agora vamos para dias atuais. Prontinho. Clico no ícone mais para adicionar as imagens que eu desejo. E aí eu já deixei separado aqui no meu dispositivo as imagens que eu vou utilizar nesse Padlet. Maravilha. E aí Prontinho. Já tudo selecionado. Vou criar só um espacozinho de movimentação dessas imagens. E a proposta é que as crianças organizem essas imagens por ordem cronológica. Vamos organizar a linha do tempo. Super fácil também. Tenho certeza que vai ser muito legal, muito divertido de fazer essas atividades com as crianças. Ok, linha do tempo organizada. E aí você compartilha também o link da mesma maneira, acessa o site do Padlet pelo Chromebook que a criança está usando e entra no link compartilhado. Pode compartilhar por e-mail, copiar o link, são diversas formas de compartilhamento. Pode colocar também no site da turma, isso é muito legal, você pode deixar essas atividades prontas, tanto do Pierre Deck quanto do Padlet, já com o link no site da turma. Então vamos conhecer mais uma ferramenta, que é o Jamboard, mais conhecido como Jam, que é um aplicativo que simula o quadro branco em versão digital, que os professores podem escrever, desenhar, incluir notas, resultados de pesquisas, abrir apresentações e muito mais. Vamos conferir a gravação da tela utilizando o Jam. Vocês também vão procurar a Jam no Google, acessar o site. Eu já tenho a extensão instalada no meu computador. Ricardo Mais, criado o Jam. E aí é só soltar a imaginação. Vou usar um exemplo aqui de que a aula de hoje foi sobre a história da galinha ruiva. Você utilizar a história da galinha ruiva. Então vou fazer um Jam aqui com os personagens da história da galinha ruiva. Vou colocar o título. Eu posso movimentar o texto, as imagens, posso colocar do jeito que eu achar melhor. Também já deixei pré-selecionada as imagens dos personagens da galinha ruiva, todas com licença gratuita no Google. Vou aqui no ícone de imagem para selecionar a imagem que eu quero que apareça no meu Jam. Você pode fazer o upload no computador, procurar por link, câmera, são diversas opções. Seleciono, espero carregar. E aí eu posso mover minha imagem, posso diminuir, posso aumentar o tamanho da imagem, de acordo com a organização que eu desejo. Vou para a próxima imagem. Um cachorro, a Dona Galinha, que é a personagem principal da história. E agora nós temos também um cachorro. Vamos para a próxima imagem, que é de um porco. Um cachorro. Vocês podem, inclusive, deixar que as crianças escolham as imagens. Vocês podem clicar em pesquisar as imagens pelo próprio Google e deixar que as crianças escolham as imagens. Vou organizar a minha imagem aqui, para ficar ao lado dos demais personagens. Quando carregar, vou para a próxima imagem. Que é uma vaca. Prontinho. E a proposta é que as crianças coloquem a letra inicial de cada personagem. Então, vou adicionar uma forma, vou colocar um espaço embaixo de cada personagem. Super simples, super tranquilo de utilizar. E depois eu vou colocar uma caixa de texto dentro de cada espaço, para que a criança possa escrever a letra. Tá certo? Depois é só acessar o Jam, compartilhar através de outro dispositivo. Vou fazer isso para vocês verem. No momento que eu gravei a minha tela, eu estava utilizando dois computadores. Só para vocês terem noção de como acontece. Simulando o computador do professor e o computador da criança. Vou organizar as caixinhas de texto. Prontinho. Prontinho. Aí, está vendo? O ícone ali de que uma pessoa entrou no meu Jam. Uma pessoa que eu compartilhei o link do Jam. E agora, essa pessoa está respondendo, colocando as letrinhas iniciais em cada imagem. E eu posso escrever também, algum incentivo, alguma devolutiva imediatamente. Vou colocar um parabéns só para a gente ter ideia. E vou mostrar também como pesquisar imagens diretamente da internet. Só clicar aqui no ícone de imagem e pesquisa de imagens no Google. Vou pesquisar aqui um emoji, só para exemplificar. Escolho a imagem, clico em cima dela, inserir, prontinho. Ela já aparece no meu Jam. Vou dimensionar e colocar onde eu desejo. E esse é o nosso Jam. Outra dica que eu deixo para vocês é o site Escola Game. Que é um site repleto de livros e jogos bem interessantes. Como todo o conteúdo na internet, eu recomendo que vocês façam a seleção prévia. E só depois apresentem para as crianças. Mas é muito legal, muito interessante. Com certeza que todos vão gostar. Para encerrar, deixo uma frase de um autor desconhecido que diz assim. Se você não tentar, nunca vai saber como poderia ter sido. E chegamos ao final do nosso vídeo. E eu desejo que vocês saiam daqui com a cabeça borbulhando de ideias. e se dediquem a pesquisar sobre esses produtivos e suas ferramentas. Vou deixar também o meu e-mail para a casa de dúvidas se vocês entrarem em contatos. E é isso, até a próxima. Muito obrigada.